Você ó, daqui a pouco a gente vai conversar com o Humberto, falar sobre espaço, falar inclusive sobre Copa do Mundo no espaço e aí a gente tem o Denis lá com a gente também pra falar sobre Copa do Mundo. Mas antes, deixa eu só falar pra você sobre a Internexus Provo. A Internexus Provo é uma escola que é simplesmente incrível. Pra você que tá em Portugal, olha só que situação, você pode já fazer a sua inscrição na Internexus Provo, inclusive começar com as suas aulas online e se preparar pra vir pra cá. A Internexus tem início de aula todo mês. Você consegue inclusive fazer, por conta do fuso horário, as suas aulas no período da tarde. Olha que bacana, você que tá em qualquer lugar dos Estados Unidos, você pode fazer a sua transferência. Quem faz transferência também tem precinho especial. E quem já é aluno da Internexus, que acabou de fechar, pode indicar outra pessoa, pode ganhar ou um Chromebook, você escolhe, ou uma televisão, é isso né gente? Só pra gente ficar claro aqui, sim. Aponta o seu celular aí pra esse QR Code ou entra em contato com 8017172141 e a Internexus Provo vai explicar tudo pra você, o que você precisa comprovar, como que funciona pra quem vai tá fazendo mudança de status e precisa já de uma escola. Pra quem tá mudando de escola, por exemplo, lembrando você que a escola não é dona de você. O governo é dono do seu I-20. Você pode sair da escola a qualquer momento, não existe escola que possa prender você. Então se você quer ir pra Internexus Provo, levanta, sacode a poeira e venha pra Provo mesmo pra você aproveitar o melhor da cidade, aproveitar o melhor dessa instituição que é simplesmente incrível. Internexus Provo, você entra em contato agora e você já vai saber exatamente como se planejar. Você não vai ficar refém de início de data, de início de curso não. Porque você pode se organizar pra qualquer um dos próximos meses agora, nessa temporada de inverno. Sabe por quê? Porque é só a Internexus Provo que tem isso pra você. Internexus Provo é um prêmio à sua inteligência. Só que legal, tá vendo aí, ó? Esse aqui é o foguetão da NASA, né? A gente falou sobre o foguetão da NASA, que foi, mandou a Orion pro espaço, a Orion deu umas voltinhas na Lua, depois pousou no oceano. A gente tem até as imagens aí agora pra mostrar pra você, que foi justamente essa primeira fase do Projeto Artemis, que foi simplesmente incrível, né? E aí, a gente ficou de conversar e entender um pouquinho mais com o Humberto. Humberto Marambay, o responsável pelo Cosmos Week, que é um dos sites, um dos perfis mais incríveis pra quem gosta de informações e notícias do espaço. Tá ele aqui? Deixa eu até perguntar pro Humberto primeiro. Boa noite, Humberto. Primeira etapa muito bem sucedida. Pousaram na água, entraram nos Estados Unidos sem visto, porque pousaram no México. E tava tudo bem, né? Foi tudo certinho, né? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite pra audiência. Realmente, foi um sucesso, Paulo. Foi um sucesso a missão Artemis 1. Todos os objetivos que a NASA tinha previsto foram alcançados. Houve alguns percalços, mas, no todo, foi uma missão, que a gente pode dizer, super bem sucedida. Agora, me fala uma coisa, Humberto. Essa foi a primeira, o primeiro passo. O próximo passo acontece agora, já em 2023, né? Que vai ser o primeiro voo com pessoas dentro. E o que vai acontecer? Então, essa missão Artemis 1, ela vai ser avaliada ainda, todos os dados recebidos e captados. Os problemas que foram verificados serão analisados para serem solucionados o quanto antes. Houve alguns probleminhas, até com o foguete SLS no lançamento. Algumas ondas de choque que eles não previram. Por exemplo, destruíram algumas portas da torre de lançamento, ali da plataforma. Porta de elevador. Na ida, até no caminho da Lua, alguns Cube Sights foram... Não funcionaram, que foram deixados pela nave Orion no caminho. Alguns Cube Sights japoneses não estão funcionando. Mas, a partir de agora, depois dessa análise de dados, em 2024, é a previsão do envio da Artemis 2 para fazer exatamente o que aconteceu na Artemis 1, só que com astronautas dentro da Orion dessa vez. Deixa eu só te interromper. Eu errei na data. Então, 2023 vai ser um ano para as pessoas fazerem toda a avaliação do que vai acontecer com esses dados, etc. E, a partir de 2024, a situação é de ter, mais uma vez, um segundo lançamento com vários adiamentos, com vários problemas, para dar tudo certo. Porque é assim que é a vida. Mas eu tenho uma pergunta, Humberto, antes, que é o seguinte. Aonde que entra a SpaceX nessa história? Não tinha uma história de que a Artemis ia levar as pessoas até a estação espacial e daí a SpaceX ia levar até a Lua? Não tinha um troço assim? Exatamente. Primeiramente, vai ser construída uma estação espacial na órbita da Lua, chamada Gateway. E ali é onde vai ser atracada a nave Orion. E, previamente, um foguetão da SpaceX, chamado Starship, vai estar acoplado também em um dos segmentos dessa estação espacial Gateway. Os astronautas da NASA vão entrar na nave da SpaceX, a Starship, e vão pousar na Lua através da nave da SpaceX. Ocorreu alguns problemas também com relação à licitação de quem vai ser o responsável por pousar o homem na Lua. A SpaceX, primariamente, ganhou essa licitação, mas o Jeff Bezos, que era um dos concorrentes, reclamou as regras do jogo e está um pouco parado isso aí. Mas eu acredito que quem vai levar realmente vai ser a SpaceX. Eu falei Jeff Bezos porque ele é o dono da Blue Ward. É, o cara é o carecão da Amazon, que fez aquele foguetão, né? Todo mundo falou lá, o foguetão do Jeff Bezos, né? Isso. É, todo mundo comentou. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, até 2026, a gente não vai ter nada disso. E a Orion nunca vai pousar na Lua, né? Pelo jeito. Não, a nave Orion não vai pousar na Lua. Como eu falei, quem vai pousar realmente vai ser uma dessas duas empresas. Meu palpite será a Starship da SpaceX mesmo. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Se ele estiver até lá, se ele até lá ainda estiver gerindo essas empresas todas. Porque o menino está ficando meio maluco, meio doido, né? Essa aqui é a história. Ô, Humberto... Fala muita besteira no Twitter. É, tipo isso, né? Andou banindo uns jornalistas aí. Dez jornalistas que começaram a... É super direito de expressão, assim, incrível no Twitter. Deixa eu te perguntar uma coisa, viu, Humberto? Chamando até... Eu queria aproveitar agora para chamar o Denis aqui, que é o nosso comentarista de esportes. Porque a gente tem uma matéria que, inclusive, é algo que a gente já estava... Sabe... Não imaginava que isso fosse acontecer. Que diz respeito também a essa questão do espaço, mas também diz respeito à Copa do Mundo. Por isso eu quero a vinheta da Copa do Mundo e logo depois a gente vai falar sobre essa história de espaço e Copa do Mundo. Como é que é isso? Então, vamos lá, ó. Deixa eu aproveitar, já que a gente está já falando de Copa do Mundo. Vocês ficaram sabendo. Primeiro, boa noite, Denis. Tudo bem com você? Apareceu a Margarida. Olha o áudio, tá aberto o áudio dele. Cadê? Eu não ouvi. Boa noite, Denis. Eles se ouviram, eu não ouvi. Agora a gente está te ouvindo. Vocês me escutam? Sim, a gente escuta você, Denis. É o seguinte, você quando vem aqui, a gente tem um aumento na audiência. Ontem foi sete minutos de território da Copa e eu me senti solitário, sozinho, sem poder falar nada de futebol. Foi uma falha de comunicação. Hoje eu tenho aqui o Humberto, que ele está com essa situação aí. Mas antes de eu falar com você, Denis, acompanha com a gente, porque eu acho que vale a pena você saber também dessa situação. O que acontece é o seguinte, a gente estava falando agora sobre a questão da estação espacial e está todo mundo muito preocupado com o que está acontecendo com essa nave russa que está na Agência Internacional, na Estação Internacional Espacial lá e está vazando, gente. Vocês viram isso? Vamos rodar para a gente ver. As agências espaciais da Rússia e dos Estados Unidos avaliavam nesta quinta-feira a gravidade de um vazamento impressionante no sistema de refrigeração de uma nave espacial russa acoplada na Estação Espacial Internacional, a ISS. O vazamento pode ter sido provocado pelo impacto de um micrometeorito. A nave espacial Soyuz MS-22 está acoplada à ISS desde setembro. Na quarta-feira, dois cosmonautas russos se preparavam para uma caminhada espacial quando o sistema de alarme disparou, o que indica uma queda na pressão do sistema de refrigeração da nave espacial, segundo um comunicado da agência russa Roscosmos. Nas imagens divulgadas pela NASA, é possível ver claramente um jato de partículas brancas escapando no espaço, o que seria o líquido refrigerante. A causa do vazamento poderia ser um micrometeorito, disse Sergei Krikalev, diretor de voos espaciais tripulados da Roscosmos. O líquido estava vazando da parte traseira da nave, atracada no segmento russo da ISS. O vazamento parou sozinho pouco depois. Uma caminhada espacial foi cancelada para dar tempo de avaliar o fluido e os possíveis impactos na integridade da nave espacial Soyuz, disse a NASA em um comunicado nesta quinta-feira. Humberto, o que é isso aí, cara? Fluido refrigerante? O que é isso, meu? Explica pra gente. Infelizmente, apesar de estarem na Estação Espacial Internacional, ela já tem bastante tempo no espaço, tem muitos anos. E realmente, por estar ali, a mais ou menos 400 quilômetros de altitude, está sujeita a vários tipos de objetos no espaço. Como foi falado na reportagem, micrometeoroides. Inclusive, existem mais de 5 mil satélites na órbita da Terra e pedaços de partes, de peças, podem também se soltar desses outros objetos e atingirem a Estação Espacial Internacional. Isso realmente é um perigo. Não é a primeira vez que acontece, também não será a última, mas provavelmente isso já é um risco controlado. E a questão é que isso aconteceu na Soyuz, que é a nave que levou os astronautas, os cosmonautas, para a Estação Espacial Internacional. Se ocorrer algum problema ali, fica um pouco difícil deles se locomovirem para outros locais da Estação Espacial Internacional. Entendi. Agora, Humberto, me fala uma coisa. Tinha que ser com a Rússia, né? Tipo, puxa. É, acontece muito. Eles lançam um foguete assim, como quem está andando de carro. Não é, gente? Coisa louca. Sempre muito risco ali, de qualquer jeito. E só antes... Enquanto a NASA... Enquanto a NASA... Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Enquanto a NASA demora muito para fazer suas naves, suas espaçonaves, seus satélites, seus foguetes, atualmente, a Rússia lança de qualquer jeito. Tem tempestade de neve, com raio, trovão, eles estão lançando foguetes. Agora, se eu só tirar uma dúvida rapidinho, a Estação Espacial que está aí, até a Lua, onde foi fazer a órbita da Lua lá, o Órion, é uma distância considerável, né? A distância média da Terra para a Lua são 385 mil quilômetros. A Estação Espacial Internacional está só a 400 quilômetros de altitude. Ah, então a Estação Espacial está aqui em cima, pô. Está pertinho aqui? Está quase na metade da... Está aqui pertinho. Pertinho, 400 quilômetros. 400 quilômetros é o quê? 200 milhas? É daqui na metade do estado, ali embaixo? É, mais ou menos isso, é bem perto. Eu achava que essa Estação Espacial ficava lá em cima, gente. Que coisa louca. Ô, Denis, deixa eu perguntar para você aí, Denis. Vamos só, vamos para um aqui, Tony. Deixa eu perguntar, põe o Denis aí para a gente ver. Ô, Denis, o cara estava ali atrás, escondido. Está vendo só? Ô, Denis, deixa eu te fazer uma pergunta. Que história é essa da gente ter essa mistura de espaço com Copa do Mundo, etc.? Vamos dar uma assistida para tentar entender e depois você explica. Eu quero que vocês falem para a gente dessa mistura aí do Brasil com o Egito. O que é isso aí? Vamos lá. Duas bolas da Copa do Mundo foram levadas ao espaço em uma ação realizada pela companhia aérea Qatar Airways, em parceria com a SpaceX de Elon Musk. Primeiro, elas saíram de Doha e foram para Los Angeles, nos Estados Unidos. Depois, elas partiram para o Cabo Canaveral e começaram a ser preparadas para a viagem espacial. A dupla foi colocada dentro do primeiro estágio de um foguete Falcon 9, que decolou e atingiu uma velocidade de 8.272 km por hora. A altura alcançada pelas bolas foi de 123 km. Então, o foguete voltou à Terra, pousando em um dos drones da SpaceX no oceano. De lá, as bolas voltaram ao Qatar para o evento de abertura da Copa do Mundo. Um dos motivos ligados à ação foi o de promover os serviços de internet por satélite Starlink. Na edição de 2018 da Copa do Mundo, realizada na Rússia, uma situação semelhante aconteceu quando uma bola foi parar na Estação Espacial Internacional, fazendo a festa dos cosmonautas. Eu estava achando que era alguma coisa, viu, Denis? Pelo amor de Deus, velho. Fala pra mim aí. Então, Paulo, isso é só um evento, basicamente, para divulgar a Copa, para atrair mais a atenção das pessoas. Mas se engano, porque assim, Paulo, aí eu vou entrar bem leve na área do Humberto, mas o Humberto fica à vontade para me corrigir se eu falar alguma besteira. Mas muita gente critica no investimento que é feito nas estações espaciais, nas viagens ao espaço, porque falam, ah, a gente está precisando de hospitais, está precisando de coisas, e estão gastando milhões de dólares com viagens espaciais, mas se enganam que a gente não aplica as coisas que eles descobrem no espaço na nossa vida real. E eu tive a oportunidade, Paulo, de ver um vídeo de uma pessoa abrindo a bola da Copa. E lá tem muita tecnologia, e muita tecnologia vinculada ao espaço dentro da bola da Copa. Além de um chip, que o microchip, todo mundo sabe que ele é oriundo de pesquisas espaciais, mas além do chip, na abertura da bola, ele tem várias camadas, e a camada interna, que é uma camada preta, eu nem sei o material que é, é um material que foi criado, baseado com pesquisas espaciais. Então tem muita conexão na nossa vida real com as viagens espaciais. Então isso é muito legal. Você falou uma besteira muito grande, o Humberto pode me corrigir. Certo. Na realidade, o Denis está correto nisso aí. Pode ser uma ação de marketing e tanto, mas tem toda uma situação científico espacial nisso que funciona. Sem dúvida. O Denis está certíssimo. A gente acaba gostando muito de ver os lançamentos, de ver os resultados, mas pesquisas são realizadas diariamente. Essa possibilidade que a gente está tendo agora, duas delas. Primeiro, a câmera SSD dos nossos celulares, das nossas câmeras, e a internet são resultados de pesquisas científicas e pesquisas espaciais. Então sempre tem resultado e em algum momento vai chegar na nossa mão essa tecnologia. Entendi. Entendi. Agora olha só. Deixa eu só fazer uma pergunta. Isso tem alguma coisa a ver com a bola, com a smart ball aí, que os caras estão falando que estão na Copa, Denis? Tem tudo a ver ou não? Isso é algo à parte? Não. Tem, de certa forma, uma ligação, né? Porque ela tem um microchip na bola, né? A bola que foi aberta, infelizmente, ela não tinha o chip, porque o chip é só na bola que está lá na Copa, né? Porque o chip também não teria uma aplicação para quem vai jogar na sua vila, ou até nos campeonatos regionais aqui. Não teria uma aplicação para esse chip, mas o chip, ele vai dentro da bola. De início, o chip, ele é utilizado basicamente para marcar se a bola entrou ou não no gol. A FIFA tem a ideia de utilizar esse chip, até porque, assim, pela primeira vez, já continuando nesse âmbito da tecnologia, pela primeira vez nessa Copa do Catar, os impedimentos, eles são, de início, marcados por uma tecnologia inteligente de marcação de impedimento. pela tecnologia, só que de câmeras. As câmeras conseguem ver a hora que foi dado o passe e na hora que o atacante se movimentou, ela faz uma medição meio que automática e depois, vamos dizer assim, o pessoal do VAR, da cabine do VAR, faz uma checagem manual só para ver se não houve uma falha do sistema. Gol do Japão. Mas a ideia é uma coisa. Isso, eles fazem, a ideia, na verdade, é eles utilizarem o chip para ver na hora do impacto na bola e aí eles conseguirem fazer outras medições, mas no momento, ele, porque, assim, além do chip na bola, nas traves tem também uma tecnologia, porque o Gol do Japão é o exemplo perfeito para a gente usar. Por que que não foi usado a tecnologia? Porque a bola não estava dentro do bu. A bola, teoricamente, saiu do lado de fora das traves, então não dava para eles usarem a tecnologia, porque a tecnologia é uma tecnologia de duas partes, vamos dizer assim, a tecnologia da bola junto com a das traves. Sim. Então, aí eles conseguiam fazer essa... No caso, eles conseguiram fazer todas as projeções do tirateima, que a gente tinha lá na Globo, antigamente, com uma qualidade absurda, numa velocidade incrível, e estava aquele fiozinho da bola, que se a gente cortasse de cima para baixo na linha, tirava pelo menos uma lasca dela ali, o que validou o gol do Japão. Humberto, deixa eu aproveitar aqui. Oi, fala, fala, Dennis, pode falar. Não, não, eu só ia complementar, só para deixar um recado, para você, saudosista, que acha que o futebol tem que ficar parado no tempo... Você está falando que eu acho isso? Não, não, não você, eu estou dando um recado... Ah, que susto, meu, eu já ia... Para as pessoas que são saudosistas, que falam, não, não pode ter tecnologia no futebol, isso é um caminho sem volta, Paulo, cada dia a mais está entrando e não vai parar, ele só vai sofrer muitas... Ele vai sofrer muitas alterações, ainda muitas melhorias, inclusive, Paulo, a MLS, porque os americanos estão começando a entrar com muita força no futebol, e os americanos, eles querem dar uma modificada de leve no futebol para deixar o jogo mais dinâmico, mais animado, e então eles estão testando muitas novidades, até no meu canal eu fiz alguns vídeos falando sobre isso, então, assim, aceite que vai doer muito menos. Quero só ver daqui a quatro anos o que a gente vai ter na Copa aqui, mas é o seguinte... Vai ser muito legal. Eu fiz isso com o doutor Marcelo, não posso deixar de fazer isso com o Humberto, Humberto já é nosso colaborador aqui. Humberto, eu quero o placar do jogo de depois de amanhã, mas vamos primeiro saber quanto é que vai ser Croácia e Marrocos. Croácia e Marrocos, eu vou no Marrocos, vou de 1 a 0 de Marrocos. E aí, Denis, qual vai ser o resultado de Croácia e Marrocos? Esse a gente não falou. Paulo, eu vou de Marrocos, eu vou junto com o Humberto, mas tem que lembrar, Paulo, que essa partida tem uma pitadinha diferente de tudo da Copa. A partida de terceiro e quarto, a disputa de terceiro e quarto lugar, Paulo, ela tem um quesito que interfere, que é um quesito emocional, porque os dois vêm de derrotas muito duras. Então, vence quem tiver mentalmente melhor. E eu acho que Marrocos, por eles terem, eles chegaram ao máximo que uma seleção africana já chegou, eles estão em folgação lá no alto. Enquanto a Croácia, que foi finalista da última Copa, ela já chega mais embaixo. E a Croácia, ela foi muito para a prorrogação, pênalti, então fisicamente também eles estão mais desgastados. Então, eu acho que Marrocos vai ganhar e com facilidade, tá? Eu acho que vai dar Marrocos, eu sou Marrocos desde o dia que o Brasil perdeu para a Croácia. Então, acho que vai ser no mínimo, no mínimo, é um 2x0. Bom, 2x0, tempo regulamentar, e aí a gente vai ter muita, muita, muita festa do pessoal de Marrocos no terceiro lugar. Agora, Humberto, final. França e Argentina. E a justificativa, por favor. Ó, talvez muitas pessoas aí discordem de mim, mas eu sou latino-americano. Vou torcer para a Argentina. Tem muito tempo. Se você olhar aí, o Denis vai saber melhor do que eu, mas nas últimas Copas, só europeus ganharam a Copa. O último foi o Brasil em 2002. Boa justificativa. Eu vou torcer para a Argentina e jogo 2x0. Apesar de saber que o time da França é muito bom, tá muito empolgado por ser o atual campeão, mas eu vou de Argentina 2x0, é um tempo regulamentar. É, eu já falei que eles vão ganhar nos pênaltis com um gol de diferença e vai da França. Mas daí a gente vê aquela situação da maldição do tricampeonato, que seja a Argentina e 30 anos sem ganhar nada, a gente vai ficar muito feliz. Eu e o Milton Neves. Humberto, obrigado, viu? Boa noite. Espero te ver mais vezes aqui. Eu que agradeço. Um abração, obrigado. Um abração a todos aí, boa noite. Aproveita, dá um abraço na Aline, tá? E pede para dar um abraço também na Letícia Letty Go, que eu sei que ela está aí pertinho também. Tá bom? Pode deixar. Então tá bom. Obrigado, Humberto. Um abraço. Tchau, tchau. Vou ficar com o Denis aqui. Até mais. Ô, Denis! Peace!